Olá pessoal, eu sou o Dr. Refrigeração, sempre trazendo uma boa dica para os amigos inscritos no canal. E dessa feita pessoal, eu estou com o refrigerador Brastemp, tá? Esse é o modelo BRM43, é um aparelho que trabalha com o sistema fós-free. E não sei se está dando para vocês ouvirem esse barulho, olha. Está ouvindo esse barulhinho aí pessoal? Abri. E esse barulho está sendo oriundo do ventilador, tá? É o ventilador que está fazendo esse barulho. Mas aí é que está o X da questão. Existem aí três situações que podem fazer com que o ventilador emita esse ruído quando está em funcionamento. Primeiramente, pode ser desgaste da bucha e do eixo do motor. Segundo, pode ser que o aparelho esteja entrando em bloqueio. Então, começa a formação de gelo em excesso até o gelo chegar na hélice do ventilador. Então, começa a fazer esse barulho por conta da raspagem. Terceira situação. Se houver obstrução no dispositivo de expansão, que no caso é o tubo capilar, o aparelho pode gelar somente 50%, 60% ou 70%. O que é que isso vai influenciar na funcionabilidade? Não atingirá a temperatura de desligamento e a linha vai começar a congelar na parte superior, que é justamente onde começa a congelar. Então, esse gelo, por sua vez, vai se formando até chegar à hélice e que também haverá raspagem aí da hélice no gelo. Então, nós temos aí três situações. Está bipando. Vou tirar aqui o bip. Lembrando a vocês que o sensor dessa porta, como você pode ver, não tem interruptor. Está vendo? O sensor aqui é magnético, tá? E esse sensor, ele corta o funcionamento do ventilador também. Aí você diz, mas e aí, doutor? O que é que é nessa situação? Como vocês podem ver, não está tendo bloqueio. Eu tirei aqui a capa traseira. Ela é só encaixada em quatro travinhas aqui. Está vendo? Olha. Ela é somente encaixada. Então, é só destravar e tirar. O problema aqui é esse que eu estou mostrando para vocês. Olha. Você está dando para vocês verem aí. Olha a folga que está aqui no moto ventilador. Ou seja, eixo e bucha aí já era. Mas aí você diz, mas e aí, doutor? É só trocar o eixo e a bucha? Não, pessoal. Esses motorzinhos são descartáveis. Deu o problema? Tem que ser substituído. Então, vou desmontar ela aqui. É só tirar os quatro parafusos. Tá? E volto já com vocês. Então, pessoal. Já soltei aqui os quatro parafusos. É só puxar com muita calma. Agora, uma dica que eu trago para vocês é o seguinte. Se porventura a serpentina aqui estiver totalmente cheia de gelo, não tire e nem tente forçar. Porque pode acabar danificando aqui o tubo ou até trincando. Gerando vazamento. Beleza? Então, vou desligar aqui o moto ventilador. Nesses conectores aqui. E volto já com vocês. Então, pessoal. Já desmontei aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar essa hélice. Tá? Fazendo uma mãozinha de força com duas chaves. Fazendo uma alavanca. Você consegue fazer a hélice sair daqui do eixo. Ela é apenas encaixada. Tá vendo aqui? Olha. Então, vou fazer uma mão de força e vou retirá-la. Pronto, pessoal. Já troquei o ventilador. Muito fácil. Porque somente um parafuso prende o mortozinho. Tá? Já conectei aqui o plug. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Trazer tudo para o seu devido lugar. Com muita calma. Muito carinho. Encaixar a lâmpada aqui. E fixar essa parte aqui do conjunto de ventilação. Que fica preso no gabinete. Lembrando que toda essa afiação tem que ficar centralizada aqui. Senão, ela não encaixa perfeitamente. Tá? Problema resolvido. É só pôr o aparelho para funcionar. Eu volto já com vocês aqui com o aparelho funcionando. Pronto, pessoal. Já está tudo montado aqui. Tá? Agora vou fechar a porta aqui. E vamos fazer o comparativo, né? Aí matar a cobre e mostrar o pau. O ventilador entrou em funcionamento. Vou abrir aqui um pouquinho. Olha. Não sei se está dando para vocês ouvirem. Mas problema resolvido. Beleza, pessoal? Eu estou aqui na residência do cliente. Com o meu amigo... Silvio. Silvio. Ele também tem um canal no YouTube. Deixa eu passar um pouco para cá para melhorar. Fala um pouco sobre o seu canal aí, Silvio. Primeiramente, quero desejar aí para vocês um bom dia. Meu canal é sobre o meu trabalho, né? Eu sou músico profissional há 20 anos. Lá eu coloco um pouco da minha vivência musical, tocando alguns trechos de música popular, música clássica. E além de músico, eu também sou professor de música. Me ajuda toda a voltar da música. Opa, muito bom. No nosso canal aí tem um monte de gente que é músico também, viu? Opa. Caralho. E eu também conserto flautas. Faço vários trabalhos em relacionamento à música e flauta, né? Certo. Então, em breve eu vou estar lançando uma série aí de vídeos tutoriais de como tocar, como consertar flauta. Eu estou vendo que você está na mão com um instrumento. Que instrumento é esse daí, Silvio? Isso é a flauta transversal. Flauta transversal. Mais bonito que existe. Me diga uma coisa, se eu pedisse para você fazer uma palhinha para os internautas aí, você faz? Opa, só se for agora. Vamos lá, então. Legal, hein? Gostei, parabéns aí, parabéns. Qual é o nome do seu canal? Meu canal é Silvio... É meu nome, é Silvio Jaquel. Silvio Jaquel? É, escreve J-A-C-K-E-L. Ah, tá. Então você lá ensina várias coisas pertinentes à música. Sim. Oh, legal, cara. Gostei mesmo. Então, pessoal, vamos aproveitar e vamos se inscrever no canal do Silvio... Jaquel. Jaquel. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, né Silvio? Vamos ajudar ele aí, se inscrevendo no canal dele, compartilhando, para que ele possa transmitir também os conhecimentos que ele tem para outras pessoas através desse dom que Deus deu. Eu digo isso porque isso é um dom, viu? Eu tenho um violão aí já tem 15 anos que eu estou tentando aprender e não consigo. Então, eu vou dar uma olhada no seu canal lá para aprender também. Beleza, Silvio? Opa, muito obrigado aí. É isso aí, pessoal. Fica mais essa dica aí do Dr. Refgeração para vocês. Desde já que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo, né Silvio? Opa, até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.